A CIDADE NO BRASIL 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 Eu até acho engraçado que os homens ficam muito curiosos para saber o que a gente comenta, o que a gente fala. Eu sempre digo, meninos, é o seguinte. A gente é um grupo de mulheres muito bem resolvidas, com um perfil. Então, ali dentro, todas se confiam. Então, a gente pode ter a plena certeza que se tu falar, dali e dali não sai. Até porque a pessoa, quando ela se sente muito aquada dentro do grupo, ela mesma sai. Pede para sair. É, pede para sair. É, amiga. Cai fora. Então, eu sempre digo ali que a gente é, amiga. Quando a pessoa for convidada a entrar, que já é um detalhe a mais. Nossa, tem muita, né? A gente tem regras. É, claro. Consegui o tempo. Então, para quem está assistindo, vai lá as regras, né? As regras é 100% de aprovação. Se tiver uma das Lulu que não diz, não, eu não gosto de pessoa porque eu não confio nela, ela já não entra. E, segundo, ela tem que fazer uma festa para todas nós. Claro. E a regada é muito champanhe, claro. O espumante é tradicional. É nossa água, né? É, nossa água. A gente costuma se encontrar, pelo menos uma vez por mês, se a gente conseguisse até mais. Nem sempre todas podem estar juntas, porque, às vezes, o dia a dia, o Corre Corre, todas são muito atuantes na sua área. Seja medicina, seja política, imprensa, né? Tem muitas meninas da imprensa, mas sempre que é possível, a gente... E as impressionantes. E as impressionantes. É, as impressionantes. Eu acho que é interessante você comentar que o grupo começou com a maior parte do teu vínculo ali, que seria a imprensa. A imprensa, exatamente. E daí, aquelas que não são da imprensa, como eu, como a Alho, como a Zete, somos as impressionantes, né? Que hoje, inclusive, aqui somos a maioria. É, verdade. A gente está até pensando em colocar no carro, assim, já impressionante, né? Como tem a imprensa também, para estar nos eventos. É, na verdade, quando eu criei o grupo, o Clube da Luzinha, foi porque há muitos anos atrás, o nosso governador, coitado, que eu ia escutar isso agora, né? Mas vamos contar, certo, como é que foi. Há muito tempo atrás, o governador começou a fazer um time de futebol com a imprensa. E esse time era só de homens. Lembrei. E isso deixou a parte feminina, mas isso faz tempo, né? Já passou. Cinco, seis anos atrás. E a parte das mulheres femininas ficou, começou a voar, mas qual é? Ah, mas vocês podem ir, tá? Mas vocês podem ir para ficar assistindo, olhando os homens jogar? Era um dia só para os homens, era um dia só para os homens, era tudo só para eles. Aí, um dia, eu conversando com as meninas da imprensa, disse, ah, vamos criar um WhatsApp só para nós. Porque daí a gente tanto fala, a primeira ideia era a imprensa feminina, né? Ah, vamos criar uma coisa só para nós. Só que foi tão legal, nós colocamos as meninas, e foi tão legal que começou a agregar. Mas, gente, ah, eu também quero. Ou vocês estão falando sobre, eu também quero saber. Então, a gente ajuda uma a outra, que é uma coisa muito legal, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento, principalmente lá na minha empresa e com o próprio marido em casa, é que o grupo da alunozinha, ele acabou se tornando uma confraria. Exatamente. E, quiçá, a gente, de repente, comparar até uma maçonaria. Porque a gente percebe que uma defende a outra, uma protege a outra e uma procura a outra quando precisa, por exemplo, profissionalmente. Profissionalmente. Profissionalmente, é. Eu já tive luluzinhas que me chamaram lá no particular para pedir um auxílio, uma orientação com relação à questão imobiliária. como a Taquia Lê, que muitas vezes tem algumas discussões, algumas coisas que a gente está lá no nosso dia a dia sem saber uma resposta e ela, como psicóloga, está ali dando apoio para a gente também. Temos advogadas, médicas, enfermeiras, políticas. Então, assim, tudo serve. Vendedora de sexy shopping. Sexta, vendedora de sexy shopping ajuda a todos os meninos. A gente discute no dia, pautas, coisas que a gente está falando no Facebook, né? E a gente está lá discutindo entre nós, querendo saber. E não é porque somos ali luluzinhas que a gente não discorde uma da outra. Nunca deu, pelo que eu me lembro, ao mesmo tempo que eu estou no grupo, nunca lavamos roupa suja ali. Mas já enquadramos também. Já, já. Quando a gente percebe que tem uma luluz ali que está só esfriando a gente, que não se manifesta, a gente já manda a administradora conversar no particular. Eu já chamo, ou se manifesta ou cai fora. Já ameacei algumas que devem voltar. Eu estou aqui, estou aqui. Não, não, não me coloquem. Quer dizer, eu acho muito legal até fazer o programa hoje sobre as luluz, até para orientar as mulheres. Que às vezes você está para baixo, né, Zé, de você estar, você vai em um grupo desse e diz, ah, gente, hoje aconteceu isso, gente, chove de ideias legais para você, para ajudar. Não só o sentimento, ah, mas eu estou precisando vender minha casa, mas eu estou precisando de um médico, alguém me indica um médico bom para isso. Ah, não, eu conheço fulano, eu consigo telefone. Então, a gente se ajuda muito. Isso é legal, nossa, é muito legal. É uma hora difícil, né, eu mesma passei ali no início do ano e tive o apoio, o conforto de todos vocês ali dentro do grupo, quando precisei de imediato ir para uma cirurgia. Então, a gente começa fazendo corrente de orações, a gente está junto ali, a gente muitas vezes está orando, inclusive por pessoas da cidade que a gente sabe que está passando por um momento difícil, a gente está ali porque a amiga da Zete, ela comenta lá, fulano hoje. Então, a gente está junto, né? E até a própria cidade, né, Vi? A gente é sempre incentivadora de tudo o que é bom. Nossa, a gente é. Na verdade, nós somos incentivadoras de tudo o que é bom. Isso inclui tudo. 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 A gente inclui a cidade, então tudo o que é bom, a gente não procura não colocar nada que deixe as meninas para baixo, porque eu acho que isso a gente já é a coisa do dia a dia. Por exemplo, o voo da cidade, a gente foi a principal incentivadora, né? Tanto que algumas, né, estavam no blog do Barão. Estavam no blog do Barão e foi o comentário, mais comentário sobre as Lulú que estavam lá dando tchauzinho para quem estava ali no Barão do que o próprio pessoal que estava falando. O próprio acontecimento. Então, isso é legal. A gente está recebendo muitos convites, né, para festas. Diga, ó, eu que é Cris, o pessoal sabe que eu faço, sou administradora, eles dizem, Cris, eu te dou 10 convites e eu quero que as Lulús apareçam no evento. Não é só porque é as Lulús, é porque são mulheres que têm um perfil, né, que elas têm uma identidade forte. Somos formadoras de opiniões. Formadoras de opiniões. Então, elas vão, elas carregam, a pessoa, pô, a fulana estava lá, se a fulana estava lá, se não, se não, é que o evento acontece. E vamos combinar, gente, assim, ó, se tiverem, por exemplo, vamos numa festa hoje à noite. Hoje a gente já sabe que a gente vai estar no evento à noite ali, depois a Cris já vai comentar. Obrigatoriamente, essas quatro vão fazer foto e esse evento vai estar sendo divulgado em pelo menos quatro Facebook, Instagram e grupo dessas quatro. Então, assim, já tem uma divulgação espontânea aí, né? Graças a Deus, com o WhatsApp voltou. Ah, gente, a gente não é viúva. Mas eu, eu vou ver os ontem, eu procurei ligar. Eu, pelo menos, pelo menos procurei ligar para aquelas luzes que a gente conversa ali mais tempo, né? Eu procurei ligar ontem, como diz o ditado mais interno de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? É, é, mas... Então... Mas fez falta. É, a Alie tá quietinha hoje, né? É, o Alie. Com esse bocão lindo aí. É, que assim, eu acho que pra Alie tá faltando café. Se não tiver café... Não, não, mas fumante daqui a pouquinho a gente vai... Gente, assim, acho que é bom eu comentar. O grupo começa seis horas da manhã, né? Seis horas da manhã. Não, às vezes mais cedo. Às vezes eu sofro de insônia, lembra que às vezes lá põe cinco, quatro da manhã? Ah, tem as duas horas da manhã, as duas horas da manhã, sabe? Mas é atuante. Das duas horas da manhã ali é a pessoa que tá sempre lá, acordadinha. É. E vai até duas horas da manhã. E a gente sabe exatamente os estágios de cada uma quando aparece ali. Eu não sei porquê, mas acaba acompanhando todo mundo. É, sou meio viciada. É. Mas independente, assim, a gente sabe que a Cris começa às seis da manhã, oito horas da noite, esqueça. Não fale mais com ela, né? É, a regra é casa às oito horas. É, a Cris é dominada lá, gente. Às seis e meia, a gente não é sete. Ah, a gente tem que fazer alguma coisa. E o marido, tão de dez e me domina. Ela é tão dominada que ela começou a trazer ele pro grupo. E eu acho que é uma coisa interessante também. Interessantíssimo. Porque traz os maridos e eles só vêm uma vez, né? Depois não vêm mais. O meu marido enquadra, sabe? Nons eventos eles enquadram. É, o meu marido, a primeira vez que ele foi no evento onde tava bastante no Lu, nós devíamos estar em umas doze, isso que não tava tudo, né? Deve ter umas doze, quinze, ele chegou em casa e disse, meu Deus. Como é que vocês se comunicam? Como é que vocês se entendem? Às vezes só no olhar, meu irmão, vocês falam tudo de uma vez só. Eu não consigo nem acompanhar do que vocês estão falando. Quando eu começo a querer acompanhar, vocês já estão. Não é um assunto, não é um assunto, não é um assunto, né? É verdade. Então, mas é uma loucura. Mas essa ideia da gente trazer os maridos é excelente, porque eles veem que é normal. É inocente. Mas eu vou deixar bem claro que esses maridos também, eles são amados e odiados também de vez em quando, né? A gente já vai combinar. Por exemplo, esse gringo da Cris, eu tenho vontade de esganar ele às vezes, tá? Mas eu gosto dele, ele é meu amigo, isso dá bem. Mas eu tenho vontade de esganar ele às vezes quando ele priva a minha amiga de alguma coisa. É, mas é normal, né? O da Zete é um amorzinho, coisa mais queridinha do meu. E o meu que não priva, que libera pra tudo, né? Seu Rodrigo é um amor, essa pessoa é um amor, o que não é um amor é o meu. Essa pessoa viaja, viu que eu sofro, meu Deus? Não, eu que gosto dessa pessoa viaja, essa pessoa escuta. Ele é amor que ele viaja. Ah, ele é assim uma mate, tá? E os maridos das outras que eu não conheço muito, então eu não vou falar, eu vou falar só de quem eu conheço. Não, mas o bom é que os maridos, eles entendem. É, ainda bem. Entendem entre aspas, tá? Porque às vezes, assim, quando a gente... Com aspas, né, nega? Entre aspas. Entre aspas. Não, com aspas nunca, né, gente. Outra coisa que tem que tomar cuidado, né? É, 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 é. Do jeito que a gente fala, isso é o melhor, então. Entre parentes. Entre parentes. Ah, não, quanto mais parentes. Mais fente. Não, às vezes, eu age em sair num evento que aí o celular começa, pega-se, mas o que tem? Você conversa, não, é tudo. Ai, mas essa Lulu, olha, pelo amor de Deus. É, o agente, a gente já combinau um pouquinho antes. A gente combinou, na verdade, que o toquezinho das lulus é todo o mesmo. Personalizado! Deixa eu contar pra vocês. O nosso toque é o passarinho, é aquele do passarinho, todas as lulus tem o toque do passarinho. Porque a gente não escuta, você não vê as pessoas com esse toque. Um dia, eu vou contar no ar, a pessoa que está escutando vai... Vai saber que é. Uma amiga minha chegou pra mim e disse assim, Cris, eu estava no cartório e como eu sei que ela convive comigo e tal, ela disse, por que teu celular não fica piando? Eu disse, não, aqui é a sua mão. Então, ela já sabe. Aí um dia ela chegou pra mim contando, Cris, deixa eu te contar uma coisa. Eu nunca tinha escutado alguém com o celular piando igual você. Eu estava sentada no cartório e aquele celular não parava, não parava, não parava. Eu disse pra ela, ah é? Como é que era a mulher? Ah, era uma loira muito bonita, antes eu já sei quem é. Uma que vive dentro do cartório, entendeu? Então, quer dizer, você vê como... Marca. 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 E uma identidade. A identidade da Zulu já tem isso, acho que talvez por essa energia boa que as mulheres têm. Eu acho que nessa questão de criar identidade também, eu acho que é importante aproveitar esse espaço hoje pra falar que a Zulu também unidas não só tem a força como também tem muitos objetivos, né? Exatamente. Com capacidade, com desenvolvimento. E nós estamos aí agora começando alguns projetos pra desenvolver a partir do segundo semestre, eu acho que a Ali, você pode falar melhor do que a gente, com relação às nossas intenções na parte social, né? A gente poder estar se unindo aí, e não só nesses eventos que nos convidam a participar, a gente também tá podendo promover e ajudar o próximo, né? Porque eu acho que isso é legal. É legal. Eu acho que o grupo com tantas pessoas importantes, porque são, com tantas pessoas guerreiras, e com o mesmo objetivo, é ser feliz. Ser do bem. É, a gente é muito bem resolvida, a gente é do bem, né? E eu acho que a gente pode fazer o bem. Então, a gente conversando dentro do grupo, a gente achou interessante fazer alguma ação social ou um evento beneficente. Então, isso a gente ainda tá estudando, né? É a melhor maneira, né? Várias ideias estão surgindo. Então, é só mulheres com ideias excelentes que às vezes têm umas ideias e, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Então, né, né, Ali? Até a Ali veio com uma ideia da... Como é que era, Ali? É do... Do Cabide. Do Cabide, né? Do Cabide Solidário. Do Cabide do Amor. Não, 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 não. Calma, Vinélia. Não chegamos lá ainda, Vinélia. A festa do Cabide vai ser aquela pousada que a gente tá planejando. Não, a gente tem uma pousada só das Lulus, entendeu? Tem de ligar. Vocês não vão saber onde é que é, não. Vocês não vão saber onde é. Não, não dá pra saber. Pra você ter uma ideia como tá o nosso grupo, nós somos convidadas, tá? Aí pra um hotel. Pra um hotel. Inglês. 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 Lindíssimo hotel. Não sei se eu posso falar o nome. Pode, pode. Inglês da Comash. Da Rede Cocha, é isso? Grupo Corp. Grupo Corp. Isso. E lá eles querem que a gente passe de três a quatro dias. Olha lá o nosso produtor, ó. Não, mas é só mulher. É só mulher, né? A gente fica feliz, né? Não, e se for, nós podemos até filmar, claro. Mas vai ser a cinegrafista, a Mariane. Tu não vai. Não adianta nem colocar. Não adianta se disfarçar, que não vai dar. Festa de lua é coisa discreta. Não? Não. Não adianta ser amigo. É. Já pensou ali de peruca. É. Só foi peruca. Mas aí vai chover de peruca lá, entendeu? E a ideia lá, que eu achei interessantíssimo, você vê, é uma ideia que esse empreendedor ele teve, que eu achei interessantíssimo. O seguinte, ele pega um grupo de mulheres, né? Formadoras de opiniões, e faz como se fosse como o Victor. Uma gincana, na verdade. Ele quer propor pra gente, de três a quatro dias, onde a gente vai ter entretenimento suficiente dentro do hotel. Assim como o hotel tem lá no período de férias, colônia de férias pras crianças, a recriação, ele quer nos períodos que não tem muito movimento no hotel, até porque não é alta temporada, proporcionar pra grupos de mulheres, ou até grupos de empresas, como nós. No caso, nós vamos ser as pioneiras. É só fazer o test drive. É, justamente, proporcionar essa recriação, onde a gente vai ter desde as nove horas da manhã, com café da manhã, e ali já vai ter todas as atividades que nós vamos fazer, dividindo equipes, campeonato. Isso faz o que? Proporciona mais endoneão, e faz com que a gente também conheça o serviço do hotel, e automaticamente a gente o que? Divulgue. Ou seja, essa cara dele é muito boa, né? Claro, sim. É um marketing. Um marketing que a gente vai ter espontâneo, divulgando ali, e sabendo que daqui a pouco eu posso levar a minha equipe da minha empresa pra fazer isso, porque isso motiva. E eu acho que hoje a vida da gente é tão corrida, a gente tem visto tanta coisa, a gente abre hoje uma rede social de tanta tragédia, que tudo que a gente puder buscar, junto com outras pessoas, pra gente poder motivar e fazer com que o dia seja um pouquinho mais ameno e feliz já tá valendo. Na verdade, eu acho que nenhuma de nós consegue ficar longe do WhatsApp sem ir pro grupo, né? É o primeiro grupo do Bom Dia. É, hoje o WhatsApp na vida da gente é uma coisa, é quase que fosse o sangue da vida da gente. Se tirarem, a gente... Eu acho que é 23. 23 ou 24, mas nós temos algumas que já estão se inscrevendo, até depois eu vou passar pra vocês. Que querem a ficha. Que querem a ficha, então a gente fala ficha, né? Que tem que ter um requisito. A ficha é de aprovação. Tem que passar pelo banho, né? É, os rituais. Os rituais, entendeu? Eu nem vou contar os rituais que não dá. Não, isso não dá. Não, isso aí não dá. Então nós temos algumas mulheres com um perfil, né? Que eu acho que vale a pena e que eu vou passar, né? Pra vocês, mas isso é durante a semana. A minha mãe pediu pra se inscrever, ela disse que vai mandar a ficha porque ela disse que eu falo mais na Lulu do que com ela. Quem sabe eu vou estar mais presente. Ai, manda um beijo pra ela, é barato, né? É, eu acho assim, até temos que admitir de vez em quando os nossos parentes tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Porque... Com os filhos, né? Ah, você dá mais atenção pro celular que pra mim, né? O meu irmão chegou a dizer pra mim, se eu pedir pra você me dar esse celular, você me pula, né? Com certeza. Você e mais 22. Não, mais 22. É, não. Então, isso é legal. Isso é legal porque a gente acaba se conhecendo muito mais. Às vezes eu me surpreendo com as meninas ali no WhatsApp, em sentido de que eu não esperava, por exemplo, que... Ah, eu não esperava que ela tivesse essa reação tão positiva em cima de uma coisa que, de repente, ah, eu não vou falar porque fica até chato. Não! E eu incentivo a... Não, ah, eu acho que eu vou fazer uma viagem, não vai ser legal. Não! Não vai ser legal sim. Pensa no isso, pensa naquilo. E a pessoa se motiva. E acaba fazendo. É, então é um incentivando a outra. É como tu falou, né, Vi? É uma confraria. É. Então, homens e maridos, não se preocupem. Se a sua esposa estiver no clube da Lulu, ela está muito bem. Ela não tiver que acompanhar, 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 motivar, feliz. Eu acho que não é que aquela mulher... É, pode ver que aquela mulher que faz parte do Lulu, não é aquela mulher chata que fica... Deixa ela no telefone, entendeu? Tudo bem, amor, pode ir. Eu tô bem aqui. É, não, eu também não sou tão assim, não. É. Não, eu sou só de boa. Tranquila. Não, eu sou muito chumente, né? Não, eu sou muito chumente, né? Sei lá, cada um tem o seu limite, né? Então, lá em casa, existe algumas regras. Eu desapeguei. Não que eu não goste, eu amo meu marido, mas eu desapeguei, porque a gente sabe demais, entendeu? Nós estamos no mesmo time, né? É. Sabe uma coisa muito legal que acontece ali, que eu adoro? É assim, ó. A gente, automaticamente, a gente sabe da rotina de cada uma, né? É. Verdade. Então, assim, até da partida de cada uma, a gente conversa essa semana mesmo. A gente sabe a rotina de cada uma, a gente sabe quando uma tá com TPM, a gente sabe quando uma tá enlouquecida ali soltando as pacoradas. Sabe também quando teve uma noite boa, né? É. A noite boa, a noite boa. A gente participa de tudo. Quando não foi tão boa assim, né? A gente só não tá vivenciando na casa uma da outra 24 horas, mas a gente sabe de tudo o que acontece na vida de cada uma. Mas rola até uma inveja quando vem essa história da noite boa, né? É. É. Mas é, é, é. É, é, é. Legal também que eu acho, a gente discute muito as atualidades, né? As coisas da cidade, a gente, como eu falei, a notícias internacionais, nacionais. Uma coisa legal que aconteceu a semana passada, que não, ninguém tinha, ninguém tinha falado, cuidado, cuidado. Não, não. Eu achei que ela ia falar uma enquete, gente. Não, não. Calma. Não, calma. Não, calma. Não é sobre isso, não. Gente, olha, eu tava subindo, eu falei que era Gabriel, eu vi que era uma aquelas flores lindas, rosa, que ela tá maravilhosa, né? Ah, né? Eu não resisti, eu parei e fotografei eu e mais as flores atrás, né? As cerejeiras. O que que aconteceu? Bombou na internet. Bombou. Aí saiu, saiu o barão, saiu o jornal, correu a gente. A Débora. A Débora. A Débora. A Débora. Até geraram um vídeo, a prefeitura gerou um vídeo e tal. Gente, isso é, isso é. Claro, a Luluzinha que começou. Entendeu? A Luluzinha que foi lá e falou. Não, e a Débora, vamos combinar. A Débora Momilho também é uma Luluzinha, né? É, claro. Ela tá vindo hoje lá, né? É, é uma querida. É, a nossa Lula linda, né? Carlinha também, né? Então a gente tem várias, né? Carlinha Reck. A Carla vai escrever um livro, né? Das Luluzas. Ela já começou os capítulos lá. É, ela mandou uma coisa muito legal do livro. Nossa, aqui também acabou escrevendo. Foi! Você vê como... Gente, não é pornografia, tá? Até que a gente pode colocar alguma coisinha. Com ar, né? Quando tem picante, rende, né? É, é. É a partir das 10 da noite. É. Aí tem que seguir o horário também. É, é verdade. A Zete, ela tem um sex shop, né? Então ela tem de todas as Luluz, né? Em casa, inclusive, igualmente. Com certeza. Personalizado. É novo estoque. Cada uma de nós tem a sua vida, mas porém é uma Luluzinha. Data que não pode passar em branco é aniversário. Exatamente. Não passa, né? Nem que seja de casamento, né? Muitas vezes a mulher não lembra, né? Mas a gente lembra. Lembra, lembra. A gente tá agora pra fazer uma reunião pra comemorar o aniversário. Um aniversário antes de julho. Que é nóis. Que é as três aqui. É. É legal, muito bom. É. Isso é legal. Mas a gente não faz só reuniões fechadas onde ninguém pode entrar. A gente também, né? Claro. Vai pra uma pizzaria. Sim. Adora o rap, né? Nossa, muito bom. A gente vai pro rap até. Recomendamos. A gente fica bem escondida lá pra ninguém. Mas a gente tá pensando em fazer... Cris, a gente tenta ficar escondida, mas ninguém é. Ninguém é. Porque a gente fala muito alto. Muito. É que eu acho que é tão bom quando a gente se encontra. Por isso que eu gostaria... Tem uns cafés nas casas. Tem uns cafés nas casas. Eu acho que as pessoas tinham que entender isso da mulher. Porque a mulher... Você sabe, né? Que esse é um... Científico. A mulher, ela fala 20 mil palavras. É. Por dia. É. Por dia. Uma língua. Uma língua. Uma língua só. O homem, olha só. O homem fala 7 mil. Olha como é que eu tinha. É. E a mulher fala 20 mil. Então, quando o homem... Por que a mulher fala tanto? Deixa ela falar no Whatsapp, gente. Tá contando. Com necessidade. Tá contando. Conta. Whatsapp conta. Com as 20 mil. Entendeu? Então, não tem porque impedir a mulher de não conversar com as suas amigas. Tem. Porque faz parte da filó... Né? Né? Nossa senhora. Se a gente não falar, a gente explode. Se rasga toda. Se rasga toda. Nossa senhora. Se rasga toda. Nossa senhora. É. Eu acho muito massa você falar de manhã. Tá todo mundo mandando aquele print assim. Bom dia. Bom dia. Do café. Bom dia. Todo mundo confortável. Aí tem alguém lá que manda de repente um bom dia ou um bom dia, mas né? Nossa. Hoje rolou uma coisa muito interessante no grupo. Tipo assim, as vezes quando vem a xícara, um corpo e uma geladeira. Nossa senhora. É. Uma tatuagem, uma coisa assim. Rolou um sofá hoje muito bom, né? Rolou um sofá porque alguém chegou e disse hoje a dia internacional. É verdade. Rolou um monte de foto do sofá. Nossa. Que lindo, né? Olha a questão de hoje assim. O dia do amigo, né? Exatamente. Estamos aqui amigos. Mas todo mundo hoje vai acabar comemorando no sofá com o namorado, com o marido, né? É verdade. Hoje é dia. Mas quando eu falei lá hoje é o dia internacional do sofá, aí a Vi falou. Ai, já faz muito tempo que eu não curto mais tanto isso. É porque o sofá fica mais com o filho? Daí eu coloquei sofá mais, tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa. Daí você pegou o fio da meada e já mandou lá umas imagens assim. Ele é modelo de sofá lindo, né? Eu comendo aquele pra mim. Não é rato desse sofá dessa moça, gente. É. Ele pensa também. Você fala sofá e ele manda uma coisa. Não, ele tá assim, ó. Você manda isso com a mãe de internet. O meu nome lá, ele tá automaticamente ligado com a Lulu. Então, dependendo da palavra que vocês colocam lá, hoje foi sofá. Sofá. As imagens já vem, gente. Não sou eu, pessoal. É, é automático. Não, e aí o detalhe do sofá foi uma loucura, né? Então. É, mas isso é legal porque despertou, né? Daí teve uma lá que não sei quem foi colocou. Nossa! Agora até acordei. Até vou sair da cama. Então isso é legal, né? Vamos tomar um café. Quem quer tomar café comigo? Ah, eu posso agora. Nem todas podem. Mas daí vai uma, vai outra. Eu depois daquilo tudo que eu vi de sofá e modelo. Ai, minha traquei é rezar? Sério? Nossa! É pra quem? Porque do joelho lá comecei a rezar? Eu não. Eu fui numa loja pra ver um sofá pra pular na empresa. É, isso que é legal. Eu acho que além do dia do amigo, né? Que eu acho que casou bem, né? A nossa, o nosso programa hoje, que é o Papo de Mulher. Do amigo com o Clube da Luzinha. Nossa, é muito bem. Porque são amigas que estão ali dispostas a uma ajudar a outra. E o respeito, né Cris? O respeito existe entre nós. Porque assim, ali nós temos várias religiões, vários segmentos assim, tipo, são várias profissões, são várias religiões. As pessoas acreditam nas mais variadas coisas que existem no mundo. E no entanto a gente se dá bem e se respeita. Entende? Então assim, eu acho que a base é o respeito, a base é a amizade. Junto e misturado, cada um sequadrado. Tudo muito junto e misturado, sempre muito bom, muito gostoso. Só sei que eu vou no sítio, daí eu chego lá no sítio, tem internet. Eu chego lá e digo assim, aqui tem internet, Vi. Eu digo Vi porque ela é a mais internauta, assim, de todas. A Zete ganhou, ganhou não, comprou o celular novo. E daí tá num B.O. com aquele celular que tinha um monte de aplicativos novos, enfim, tudo mais. Eu disse, olha Zete, a pessoa desse grupo que vai te ajudar a domar esse bicho é a Vi. Mas eu também entendo de imóveis. Porque a Zete ganhou uma bonitinha esse celular aí, você vai ver. Gente, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, né, senão eles vão me cortar o pescoço. Não, mas as Lulu, depois vão lá e colocam todos os patrocinadores no Facebook. A gente faz uma relação lá. A gente não esquece. A gente compartilha e tal, entendeu? Indica. É, então é o Restaurante Sur, o Salão Bessio da Abreu, que vocês conhecem. Muito bom. A Lafi Cosmética que tá sempre com a gente. Com certeza. Fiz o... O Fashion Hair. Beijo pro Luiz lá. Que de repente ia convidar a Idilma pra ser uma Lulu. A Idilma tem o perfil. A Idilmara, as duas tem o perfil pra ser... É, as duas. Adoro, adoro. A Desca Interiores, que é a Fran. A Fran também tem o perfil, pra ser com certeza. A Unifavest, o Larges Garden Shopping e o Beto Carreiro. E hoje, meninas, a gente recebeu, né, uma... Não sei se o Miller pode... Pode mostrar ou eu mostro. Que... Olha lá. Nossa senhora. Nós recebemos hoje, com muito carinho, muito carinho mesmo, do pessoal da Venícola Santa Augusta, um moscatel, que eu sempre digo que é a bebida da mulher. Nossa! Essa bebida, ela tá... Esse espumante, na verdade, ele tá sendo patrocinado. Tá patrocinando o Dia da Mulher no Happy. Opa! Então, toda mulher que for na quarta-feira ganha uma taça de espumante no moscatel. Quarta-feira, Dia do Sofá, Happy, mais espumante da Augusta. Nossa! Isso vai! Tudo de bom, né? Tudo de bom. E eu quero agradecer, então, ao Diogo, né? Que eu disse, Diogo, hoje é o Dia da Mulher. Hoje é o Dia do Amigo. Hoje nós vamos fazer um programa bem legal da Zuluzinha. Não, Cris, passa lá que eu já te... Pode levar, pode levar. Então, eu vou agradecer ao Diogo. Beijo, Diogo! Beijo, Diogo! Beijo, Diogo! E o Diogo é um querido, gente, lindo! É! É! Muito me interessa, né? O Diogo é da Alfa, tá? Que o Renato também, né? Nossa! Alfa! 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 Nossa! Beto, vamos com o Vinho! Ó, o Adriano Piroga, que é de Videira. Mas com um monte dessa? Não! Amanhã o Adriano vai tá fazendo uma degustação com a gente lá no Happy dos Vinhos em Santa Augusta, que a gente vai lhe dar, né? Eu vi no Face que a Vinícola tá comemorando aniversário, né? Na verdade, ele tem vários... Então, a gente vai pra lá comemorar também, né? Ele tem um... Uma carta enorme de vinhos excelentes, assim. Eles pediam se programar pra conhecer a Vinícola, que tão pertinho. Ai! É! Tão pertinho, ela é em Videira? Então, meu anjo! É! Mas é do sábado! A gente sai de manhã, né? Vai lá! Entendeu? Vai lá! Nossa! E olha outra coisa! Marca com ele! Deixa eu contar pra vocês, então! Conta, conta, conta! Conto que a dona... Dono, tá? São duas... Se eu não me engano, são três mulheres! Uau! Que notícia! A dona de Santa Augusta são mulheres! Que eu já estou em contato com o pessoal que vai entrar em contato com elas! Pra elas virem fazer um programa! Ou a gente ia até lá! Nossa! Ia até lá! A gente ia até lá! Vamos lá! Porque a gente existe! É! Degustação! Então, eu acho que elas têm um perfil realmente pra gente mostrar! As moças refinadas! Arrecatar! A mulher! É do lado! Exatamente! Então, elas são donas da Vinícola Santa Augusta e são de Videira! Nossa! E moram lá! Se eu não me engano, são duas irmãs e mais uma prima! Vou te dar uma fotinho lá, meninas! Parar um pouquinho pra selfie! Vamos lá! Porque se não não tiver selfie! Deixa eu colocar! Se não tiver selfie das mundus! Não tem uma! Não é... Não é... Aê! Essa selfie é sempre! É de prazo! Então, a gente tá ao vivo! Eu sempre sou o pau da selfie! É! Isso! Como eu sou muito desastrada! Que a Cris Manegon é desastrada! Eu vou dar... Dá pra mim! Isso, amor! É isso aí! Você sabe mexer no bichinho! É! Eu sei pegar o negócio aqui! Sabe? É prática já! É prática! É prática! É prática! É prática! A gente vai brindar que hoje é o dia do amigo! O clube da Luzinha é composto só por Amílias! Só por Amílias! E vivo de novo! É! 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 Nós estamos! Estoura o... Eu, na verdade... Olha o detalhe aqui, ó! É! É! É só devagar, gente! Calma, gente! Amor! Calma lá! Olha lá! Olha lá! Uhuuu! Uuuuh! Uuuuh! Não, eu já tava cheirando de champanhe agora, meu Deus. O Miller agora atavorou, gente. Eu nunca vi as minhas câmeras. Eu nunca vi o Miller tão vermelho. Segura aqui, vamos brincar. Vamos dar ao Dia do Amigo, ao Dia do Amigo, ao Luluzinha, ao Programa Papo de Mulher. E é assim que eu encerro esse programa. E é todas as mulheres, é claro, né? Nos Catel da Santa Augusta, eu encerro esse programa com as minhas amigas do Clube da Luluzinha. Até o próximo programa. Viva! Miller, corta, porque depois que bebe... É isso aí.